Não é a primeira vez que a nossa equipe vem aqui na estrada do Belmont, no bairro nacional, fazer uma reportagem sobre os moradores que fecharam mais uma vez a via. Nós voltamos aqui hoje pela manhã e a fila de caminhões já está indo lá na avenida Imigrantes, né? Nós vamos conversar aqui com os moradores. Como é que está a situação de vocês hoje aqui no bairro nacional, principalmente aqui na estrada do Belmont? Bom, a situação está difícil aqui no bairro nacional. Nós moramos aqui há 30 anos, né? No bairro nacional. E é esse descaso com os moradores aqui. Vem as crianças, tudo com problema respiratório, né? Com alergia, essa porra está dando alergia nos moradores. E hoje se encontra aqui uma usina de asfalto dentro do bairro nacional e esse descaso com os moradores. Sendo que mais de 30% da arrecadação de todo o estado passa pelo bairro nacional, debaixo do nosso nariz, dos moradores. E todo ano a gente é enganado, a gente está cansado de ser enganado. Os moradores não aguentam mais e nós pedimos providência das autoridades por parte do governo do estado. E o diretor do DRV aqui falou que dentro de mais ou menos um mês já estaria as máquinas aqui dentro para fazer o serviço. E até hoje o morador está esperando, chupando o dedo aqui. E vocês não conseguem ter conforto na própria casa, né? Não conseguem, você pode observar as casas todas fechadas, o morador não pode ficar à vontade nas suas casas. Ver os comerciantes, os equipamentos, os materiais todos cheios de poeira, os alimentos. O comerciante também paga seus impostos e não tem um retorno de nada, nenhum asfalto. Então os moradores estão cansados dessa dificuldade, a gente está aqui não para estar se amostrando, para estar na televisão, a gente quer chamar a atenção das autoridades, a gente está cansado desse descaso com os moradores. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Eu moro aqui há 30 anos já. Desde quando nasceu, né? Eu cheguei aqui em 86, eu nasci em 84. Então hoje, e sempre essa situação, entra a eleição, sai a eleição, os candidatos vêm aqui, prometem o asfalto, levam os votos dos moradores e está aí o descaso, vocês estão observando, né? O morador está cansado, os caminhoneiros também estão aqui também e outra coisa, a gente só vai abrir a estrada quando as máquinas entrarem aqui, os moradores não vão ceder, tem que ter um acordo, um documento assinado com o diretor do DR, por parte do governo do estado e nós esperamos aí que tenha uma solução. Diversas autoridades já vieram aqui no bairro, fizeram várias promessas, né senhora? Já, é verdade. Aí nós ficamos só pelo enganado e aí a gente já está cansado de tanto engano, né? Porque a gente que mora aqui sofre demais, ele não está lá no central de atos de boa, né? E nós aqui sofrendo. Aí quando está chegando a eleição, bate na porta da gente, né? Para ganhar, para enricar. E nós não, nós estamos aqui ficando cada vez mais embaixo. Fazer o quê? Minhas netinhas eu trouxe no outro reportagem aqui, tu vê as feridas que estão no corpo da criança? Elas não estão aqui agora, estão lá para dentro. Não pode deixar aqui não. Aí a gente leva no médico, a gente leva no médico, faz exame, o médico passa remédio, não sara. Toma remédio, não sara. Aí quando eu levo para o apartamento, lá para cima, a menina vem com as perninhas tudo murchinhas. Na hora que chega aqui, problema sério, né? Então vamos parar com isso, de tanto enganar. Eu cheguei aqui em 80. E desde então essa situação? Desde 36 anos. Até hoje, praticamente, o bairro nacional sai 60, 70% da receita daqui. Isso aqui é o corredor do Brasil para a Amazônia e para o resto do mundo. Só que nós aqui, ele é abandonado. Para nós aqui, nós não temos prefeito, nós não temos governo, nós não temos ninguém por nós. Só Deus. Porque na época da lagação, todo mundo aqui ficou sem nada, eu fui um. Até hoje, nunca passou o fim de Deus lá para dizer, senhor Antônio, quanto o senhor recebeu de indenização? Nunca, nenhum, nem secretário, nem prefeito, nem governo, ninguém. Nós aqui vivemos abandonado, como vocês estão vendo. A poeira daqui, a poeira vai em cima das panelas das cozinhas da gente. Você limpa o balcão com 10 minutos, você vai limpar de novo, está do mesmo jeito. E isso gera doença, gera tudo quanto não presta. Porque se não tivesse a doença, o Estado talvez vivesse melhor situação. Então, essa é a reivindicação aqui dos moradores da Estrada do Belmont, no bairro nacional, na zona norte de Porto Velho. Nós vamos entrar em contato com o DER, que é o responsável pelo asfalto aqui da Estrada do Belmont, para tentar conseguir uma resposta para esses moradores. Uma imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente.